Pronto, só enviar agora esse e-mail e aqui já tá indo, número do cartão... Oi, mãe! Oi, filha, eu tô aqui no computador. Tudo bem? Fala, filha, tudo? Mãe, você vai demorar muito pra eu usar o computador? Eu tô acabando, você quer sentar aqui? Eu tenho que fazer um trabalho. Ah, tá bom, filha, já tô um minutinho, peraí, as últimas informações... Olha, mãe, é um trabalho urgente, é pra amanhã. Tá bom, filha, só um minuto, depois a gente come alguma coisa, tá bom? Tá. Ah, pode enviar, nossa, que pressa. Foi tudo bem? Foi. Eu acho que esse é o trabalho daquele professor preferido, né? Pelo visto, é a matéria que você mais se dedica. Ah, tô com fome, você quer que eu te espere ou vou pra cozinha? Ah, eu espero, mãe, eu me enfero. Tá bom. Olha, não vai encher de vírus aí, hein, filha? Ai, mãe, que vírus o quê? Toda vez que você mexe no meu computador, já viu, né? Mas tudo bem, termina logo o trabalho. Pronto, terminei. Parabéns com as suas notas, filha. Tá, mãe, obrigada. Vem, vem comer alguma coisa. Tá, vamos. Que a mamãe vai fazer um lanchinho, uma saladinha pra gente. Ah, o telefone, peraí, filha. Oi. Ah, tô em casa. Sim, claro. Tá, dá pra gente conversar. Mãe, quem é? Peraí, filha, só um minutinho, tá? Peraí, amor, que eu já falo com você. Peraí, ó. Eu vou aqui pro cantinho aqui, no particular. Não, não. Ai, que bom que você me ligou. Sim. Eu tô com saudade, amor. Eu também tô com saudade. Não. Você já falou alguma coisa com a sua filha? Não, nada ainda, amor. Deixa ela. Deixa ela. Depois eu vou falar, pegar ela de jeito. Ela nem desconfia. Tá bom, combinado. Beijo. Eu vou ter que desligar agora, tá bom? Não, amor. Fala mais um pouquinho, porque amanhã eu tô de serviço. Peraí, ó. Ó, tô te mandando meu calendário de amanhã, que eu tô de serviço e meus horários, tá bom? Ok, ok. Manda pro WhatsApp. Tá, tô te mandando agora. Mãe. Hã? Que susto. O que você tava falando? Uma vizinha tava mandando uma receita de bolo. E por que você falou que tava com saudade? De fazer bolo, que eu tô trabalhando tanto, filha. Você podia fazer uma comidinha pra gente de vez em quando, né? Vem, senta aqui. Amém, mas você pode me falar as coisas? Tá, filha. Eu sei que eu posso te falar. Nós somos amigas, né? Olha, já pegou seu platinho no micro-ondas, olha, o meu. Agora, me diz mesmo. Me conta como é que tá lá na escola, na turma nossa. Me conta como é que não é a mesma coisa. Ó, vamos deitar, porque já viu. Ô, filha, oi. Olha, eu tenho um crush, sabia? Você também pode falar quem é seu crush. Ah, mas o que é crush, filha? É uma pessoa, mãe, que nós gostamos. Ah, na minha época era paquera. Paquera. Então agora é crush. Então você tem um crush, né? É da escola, filha? Mãe, não mude de assunto. E você? Ah, filha, mas eu também tenho graça em saber do teu crush. Adorei essa palavra? Crush, eu tenho um crush. Ah, então você tem um crush? Olha, eu só tô repetindo o que você fala. Filha, amanhã a gente vai sair cedo, amanhã eu tô de serviço o dia todo de plantão no hospital, tá legal? Tá bom, mãe. Tá, filha. Mas olha, eu gostei dessa tua ideia de ter um crush. Depois você me apresenta seu crush. Não, mãe. Você não vai gostar dessa ideia. Ah, não? Porque ele é muito feio. Ele é sharp? Ele tira uma nota baixa? Não, não, nem nota ele tira. Ah, tá bom. Estranho. Tá bom, filha, vai dormir. Tá bom, já esqueci. Tchau, filha. Boa noite. Ai, crush. É mole. Cada coisa que suas crianças inventam, eu tenho um crush. Ai, ai. Bom dia, filha. Já tá prontinha? Então vamos logo, porque eu vou te deixar na escola e vou voando pro hospital, filha. Tá, mãe. Provavelmente não vou poder te buscar, tá bom? Você vem pra casa. Tá bom, mãe. Tá bom, filha? Deu tudo certo com o e-mailzinho que você enviou, né? Deu. Vou ver hoje com o professor. Tá bom, vê se ele recebeu, se deu tudo certo. Porque essas coisas eletrônicas hoje em dia, a gente não pode confiar muito. Na minha época era papel escrito, na mão do professor. Vem, filha, entra lá, já abriu a garagem. Vem, vóra. Tá sol, hein, filha. Abre o cap... Isso. Isso, é muito calor. Tinha. A gente tem que combinar uma ferezinha na praia, né, filha? A gente tá precisando. Eu raspei meu carro. Meu Deus, mãe. Gente, acabou de sair da pintura, eu já tô assim. É nervoso, filha. Fui olhar pro celular, tá vendo? Dancei. Vai, mãe, você tem que voar pro... Sim, tô na minha hora. Vai, filha, bom dia. Vai, mãe. Te amo, mãe. Te amo, tá, filha? Te amo, mãe. Beijo, tchau. Tchau, meu grande amor. Ai, vamos pro trabalho, aí vou eu. Tchau. Fala aí, Elisa, bom dia. Oi, Davi. Você comprou esse chapéu novo? Comprei. Nunca vi você antes com ele, ficou muito bonito. Combinou com esse teu cabelo colorido. Obrigada, gostei da tua blusa. Mas vamos entrar logo na aula. Você entregou o trabalho pro professor? Claro, né, fiz tudo direitinho pra ele. Ai, o maior problema com o meu e-mail. Não consegui enviar, não. Oi, Valéria. Oi, Valéria. Silêncio, pessoal que tá chegando atrasado aí. Vamos sentar. Desculpa, professor. Oi, professor. Olá, pessoal. Olá. Vocês fizeram, todo mundo conseguiu entregar o trabalho por e-mail. Olá, professor. Tive um maior problema aí no meu computador. Minha internet não passou. Ele é tão bonito. Tá falando de mim ou é, Elisa? Não, claro que não, né? Pessoal, galera, vamos sentar aí, pessoal, tá bom? Olha só. Eu tô falando dele. Eu vou conferir aí daqui a pouco se tá tudo certinho, se vocês entregaram direitinho, se chegou, tá? O meu tá aqui escrito. Tá bom. Você tá falando dele? Como se tu acha ele bonito, Elisa? Ele é tipo velho pra caraca, parece uma lúmia. Mas não importa, ele só tem 20 anos a mais que eu. 20 anos, Elisa, o cara é velho. Não é nada, ele é lindo. Mas ele não é bonito? Dentinho, eu recebi sim aqui, tá tudo certinho, o anexo chegou também, tá tranquilo, pode sentar. Obrigado, professor. Alguém mais aí tá com alguma dificuldade, algum problema, alguma dúvida? Eu tô na dificuldade, eu tô com dificuldade, professor. Qual dificuldade, Elisa? Fala aí. Eu tô com dificuldade em saber se você me ama ou não. Quê? Eu queria que fazer uma poesia para você. Sim, eu amo todos os meus alunos. Eu amo todos os meus alunos. Você é muito fofa, Elisa. Muito bem, mas... Então, eu tô com dificuldade de saber se você gostou de mim, quer dizer, se você gostou do meu trabalho que eu enviei. Elisa, eu ainda não tive tempo de abrir o e-mail. Eu abri o e-mail e vi que tava o anexo lá, o arquivo que você enviou, mas eu ainda não li, tá bom? Vocês mandaram ontem, sim, mas é da hora. Não deu pra ler de todo mundo. Já vi que todo mundo já enviou, tá tudo certinho, tá bom? Ah, que bom, mas você tem que ver. Ficou muito bonito. Tá bom. Você é lindo. Quer dizer, ficou muito lindo, Elisa. O meu é cheio de coração. Eu vi, Coxinha, eu vi. Agora senta lá também, tá? Daqui a pouco tá na hora da aula de pintura, beleza? Ô, Coxinha, solta aqui perto do seu dentinho. Olha lá. O seu amigo de turma tá te chamando lá. Daqui a pouco a gente vai fazer um trabalho em dupla, beleza? Professor, que shampoo o senhor usa? É, o shampoo de laranja. Seu cabelo é tão lindo, igual você. Parece que ele usa bagaço, né? Meu Deus, olha as coisas que essas garotas falam. Tão gostando logo do velho. É porque ele tem esse sorriso igual o seu, com brilhinho. Não compara, não. Eu sou novo, popular e bonito. Ele aí já tá no fim da vida dele. Pô, mas o cabelo tá bem bonito ainda, Vi. O que você tá fazendo? Eu fui no salão da minha tia pintar. Pessoal, vocês estão liberados, hein? Aula de pintura agora. Encontra lá o professor. Vamos embora. Ai, Elisa. Elisa. Valéria, eu quero falar com você. Tá, olha só. Vem, vem cá, vem cá. Fala, garota. O professor é lindo, não é? É, mas eu quero te falar de uma realidade. Oi. O coxinho, o dentinho me chamou pra namorar. Ele falou que é só a coxinha da vida dele. Sério? Nossa, que legal. E eu tenho um babado fortíssimo pra você. Qual? Eu acho que o Davi gosta de você. O quê? É. Porque o professor é velho, né? Ah, não, amiga. Eu achei um papel na mesa do Davi. Eu pensava que você gostava. Ah, Valéria. Juro, Davi. Eu achei esse papel. Vê se essa letra não é dele. Olha, vou te dar o papelzinho aqui, tá legal? Tá bom. Ó, ele já tá ali. Eu presto a intenção da nossa conversa. Ai, mentira. Ele só deve estar olhando pra gente, ué. Você não sou amigo dele. Lê e vê se essa letra não é dele. É, é dele. E falando o quê? Elisa falou do meu jardim. Aff, não. Talvez ele tenha... Talvez tenha alguma aposta. Não sei. Fala com ele, garota. Eu não gosto dele. Ele é seu amigo. Só por amizade, né? Será? Mas assim que ele acha os grandes romances. Grandes romances. Elisa, Elisa, vem cá. Olha, Davi. Oi, o que foi? Você sabe que nós somos só amigos. Eu não gosto de você desse jeito. Eu sei de onde você tirou essas coisas. Ué, a Valéria me mostrou um papel. Ah, deixa pra lá. Era só brincadeira. Não liga pra isso, não. O que é isso? Meu amigo Davi. Não deu uma dentro. Gente, vamos embora. Vamos embora. Vamos. Ai, tô aqui terminando meu turno. Tá quase na hora do meu intervalo. Hoje foi muito puxado aqui. Foi punk. Ai, eu tenho que falar com a Elisa hoje. Não posso passar do dia de hoje pra contar pra ela. Oi, amor. Oi, amor. Surpresa. Tudo bem? Nossa, que delícia ver você aqui. Olha, eu consegui um tempinho lá na escola. Os meninos foram pra aula de pintura. Eu queria ver se você podia tomar um sorvete comigo. Claro, tá na hora do meu intervalo. Já tava dando baixa. Excelente. Eu vi no WhatsApp o relatório a programação. Combinou certinho com o meu horário. Que bom, amor. Então, preparado pra tomar um sorvetinho? Vamos, vamos sim. Do mesmo, por muito, dá um beijinho aqui, ó. Ai, que bom. Hoje foi tão corrido. Olha, tem umas coisas que eu quero te falar, mas na sorveteria eu falo, ok? Tá bom. Só você mesmo. Pra me trazer aqui, tomar um sorvete, descansar meus pés. Fala, amor. Ah, muito bom, né? Pra relaxar o sorvetinho. Mas olha só. O que eu queria te falar, te perguntar, é se você já falou com a sua filha. É, ela já falou com a sua filha do nosso namoro. Ainda não, amor. Mas hoje eu vou falar. A gente já tá namorando há tanto tempo e ela não sabe, né? Hoje eu vou falar sem falta, tá bom? Sim, sim, porque ela tá com mais atitudes. Chegamos, Elisa. Cuidado, cuidado. Gostou da minha moto? Gostei da tua moto, mas eu acho que a cor amarela igual o cabelo do professor ficava linda. Esquece do professor. A gente veio aqui pra curtir. Vamos tomar um sorvete e depois a gente vai no arcade. Minha mãe, tá aqui. Ué, que foi, Elisa? O que você viu aí? Tá bom, tô quieto. O que que foi? A minha mãe tá com o professor. Claro que ela tá com o professor, né? Eles têm a mesma idade, faz sentido. Não, mas eu gosto do professor. Não acredito mesmo. Minha mãe mentiu primeiro. Entendeu, amor? Algumas atitudes da sua filha na escola estão me preocupando bastante. Até disfarce e tal, mas isso não vem ao caso. Eu queria que você já dissesse a ela que a gente namora, entendeu? Tá bom, amor. Eu vou falar com ela, depois a gente marca um churrasco lá na piscina, alguma coisa familiar. Tá bom, combinado. Eu não acredito. A minha mãe tá namorando aí escondido. Sim, ué. Qual o problema quando ela tá namorando? Ela já vai te falar uma hora ou outra. Não, mas ela tá fazendo isso escondido ainda por cima com o meu professor, com o meu crush. Tá bom, então. Olha só. Se você não falar com ela, a gente tem que resolver essas coisas, né? Senão fica difícil, né? O namoro. Amor, eu vou falar, tá? Fica tranquilo, tá bom? Tá bom, eu tô tranquila. Porque eu quero que a gente tenha um namoro normal, né? Quem sabe um noivado, um casamento, a gente possa morar junto. O que é isso, amor? Quem sabe, né? No futuro. É, a gente não tem idade pra namorar escondido, né? Claro que não, gente. Parece adolescente. Parece a idade da tua filha. Tchau, amor. Vou voltar pro hospital, tá? Tá bom, ok. Combinado. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ai, vou lá voltar correndo, que ainda tenho paciente agora pra atender. Ah, não acredito, Davi. Para de estresse, Elisa. Deixa ela namorar. Tua mãe tem idade. O professor é velho também. Você acha que quer conseguir namorar o cara? Claro, é. O amor não tem idade. Chega. Tem sim. Ele é 20 anos mais velho que você. Você tem que procurar alguém da sua idade. Ó, eu sou seu melhor amigo. Namoro você a Ana. Namoro você quer... Ah, ah. Sou seu amigo há anos, né? Olha, você quer dizer que eu não gosto de você desse jeito? Tá bom, Elisa. Tchau. Supera. Olha, então é assim mesmo? Então tá bom. Vai embora. Sim, eu vou embora mesmo. Nem me liga, não. Tá bom. Isso não me leva mesmo pra minha casa, seu super melhor amigo. Filha? Ah, tá chegando. Oi, filho. Você chegou depois de mim. Que cara é essa? Ué, o que foi, filha? Que cara é essa o quê, né? Você tá namorando em escondido ainda, por exemplo, com o meu professor. Com o meu crush. Crush? Professor? Que isso, Elisa? Que história é essa? Algum problema em um crush? E você tem um crush escondido? Não, nenhum problema. Da virtude, né? Na sorveteria. Da sua idade, é apaixonada pelo professor. Mas isso passa, filha. Volta aqui. Boa, fica correndo com essa cara mesmo. Ai, eu não acredito que ela tem uma paixonite pelo meu namorado. Eu não acredito. Quer saber? Eu vou tentar ligar pro Davi. Eu não acredito que o Davi também tá falando isso comigo. Por que que ele tá assim comigo? Vou ligar pro Davi. Ele recusou? Como assim? Ah, que cansaço. Logo hoje tive que falar daquele jeito com a Elisa. Ah, me doeu confessar assim. Mas, né? Pô, ela tá crushando logo no professor. Que loucura. Ah, falando nela. Não vou atender, não. Tô de cabeça quente. Já vou brigar com ela de novo. Ela tem que me dar uma chance também. Gostar do professor é impossível. O cara é 20 anos mais velha que ela. 20? Ela quer o quê? Namorar o cara na cadeia? Que surtada. Surtada. Ah, ideias de jirico de menina. Meu Deus. Não quero mais lidar com isso, não. Vou descansar, relaxar a cabeça. Relaxar minha pressão aqui no sofá. Dando sério. Ai, oi, amor. Ai, já rolou um estresse aqui em casa. Bem que você falou do comportamento dela. Eu queria ouvir? Sim, sim. Não, eu vou conversar com ela, amor. Mas o clima tá muito chato. Não, não falei nada do nosso namoro. Ela descobriu de uma forma errada. E a coisa tá ruim. Ai, meu Deus do céu. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. É sério? Tudo bem. Eu te falei as mentiras. Esconder as coisas tem perna curta, amor. Eu falei que era já pra ter falado pra ela. Ela viu a gente na sorveteria. Meu Deus do céu. Que coincidência. E ela, no mínimo, tava matando aula. Então, com alguém, né? Porque elas estavam na aula de pintura na hora. Mas, vamos ver. Vamos ver. Tem que dar tempo ao tempo pra gente conversar. Pra as coisas se entenderem, tá bom? Agora eu tenho que ir. Ai, meu Deus do céu. Ufa. Que pesadelo. Oi, amiga. Oi, amiga. O que foi que você me ligou tão urgente? Que cara é essa? Que tristeza. Você sabe que eu gosto do professor. Só que a minha mãe tá namorando o professor. E eu descobri isso agora. E ela escondeu isso de mim. E agora o Davi tá super chateado comigo. Ai, eu sempre achei que você ia dar super certo com o Davi. Só você que não enxerga isso. Claro que não, ué. Mas, você não tem nenhuma ideia, não? Você tem sempre as melhores ideias. Ah, amiga. Eu acho que a gente pode ligar pra todo mundo e marcar, assim, um momento de falar a verdade. Tá bom, tá bom. Oi, professor. Eu queria que você viesse pra minha casa. Eu tenho um assunto pra conversar com você. Tá bom, tchau. Oi, Davi. Tudo bom? Oi, oi, oi. Eu acho que se você puder dar um pulinho aqui, é porque a Elisa quer falar com você. Pronto, agora é só aguardar, né? Fala a verdade, você tá sentindo falta do Davi, né? Mais ou menos. Na tua vida, né? Ah, deixa de ser boba. Chegou. Oi, professor. Oi, professor. Oi, professor. Você que ouve? Que reunião é essa que vocês convidaram, assim, de emergência? Não é nada de escola, não, né? Não. Não é nada de escola, não, né? Não, a Elisa quer falar com você. Eu não tô entendendo nada. Fala, Elisa. Vocês me chamaram aqui. O que que tá acontecendo? O que que tá rolando aqui? É sobre minha mãe, mas tem que esperar outra pessoa chegar. É sobre sua mãe, mas tem que esperar... Ai, meu Deus. Agora eu tô mais confusa ainda, não tô entendendo nada. Oi, Davi. Fala, Elisa. O que foi? Por que a coxinha me chamou? Nós temos que... Nós temos uma reunião muito importante pra fazer. Como assim reunião? O que que tá acontecendo, Elisa? Me fala. Ué, professor? Você tá aqui? Isso é o quê? Vai ser aula aqui na tua casa, Elisa? Eu não tô entendendo nada. Ai, gente, tem a moto do Davi aqui. Deixa eu ver aqui. Ué, o que que é isso? Uma reunião aqui em casa? Oi, mãe. Oi, filha. Mas você não me falou nada. O que que tá vendo, filha? O que que tá vendo? Quem é que armou isso aqui? O que que foi isso aqui? Qual a ideia? Então, o que tá acontecendo é assim. Eu não gosto mais do professor por aquele lado. Então, agora eu quero que a minha mãe fique com o professor. Boa. E eu vou dar uma chance pro Davi. Boa. Que isso, Elisa? Sério? Gostei da ideia. Gostei da ideia. E eu tenho uma coisa pra falar também com a sua mãe, Elisa. O que você quer falar comigo, amor? Agora que a gente não precisa mais ficar escondido, você gostaria de se casar comigo? Como assim? Agora a filha já sabe. Você tá me pedindo em casamento. Eu tô segurando esse anel há muito tempo no bolso que eu queria dar esse anel de casamento pra você. Eu queria ver se você pudesse aceitar se casar comigo. Ah, aceita. E se a Elisa aceita. Aceita. Ah, bom. Se a filha disso aceita. Você aceita, amor, se casar comigo. É claro que eu aceito, meu amor. É mais. Aê. Então, Elisa, agora eu vou ser o seu padrasto e professor. Combinado? Tá bom. Show. Beleza. E o seu trabalho ficou excelente, tá? O trabalho de todos vocês que eu recebi. Que bom. Que papado. Que papado. Aê. E agora o meu padrasto é o meu ex-crunch. É mole uma coisa dessas. Não repitam isso, hein? Que loucura.